Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês perfumes que eu considero quentes, misteriosos e sensuais. A maioria desses perfumes transmitem sim uma sensualidade, parece que já foram feitos nessa intenção, sabe? De chamar a atenção dos carinhos. Então vamos lá, eu vou começar com esse aqui, que é um lançamento, Morango Apaixonante, da TB Cosméticos. Ó, pra mim, gente, ele tem muito cheiro de morango, talvez até com chantilly, sei lá, é tipo isso, acho que com chantilly. É uma coisa bem envolvente mesmo, bem sensual, dá pra perceber que foi feito nessa intenção, né, pra chamar a atenção dos homens. Ele me lembrou bastante o Morango com Champagne, da Victoria's Secret me lembrou muito, porém eu acho que ele é mais doce, ele conseguiu ser mais doce do que o Morango com Champagne. Eu gostei bastante, fixo o dia todo na pele e realmente é uma fragrância que chama atenção e geralmente é aquela fragrância que os carinhas gostam de sentir nas mulheres. Outro, gente, é esse aqui da Rino D, que é o Grace Midnight. Grace Midnight, ele parece muito com Black Opium, né, que eu até tenho aqui na coleção. Eu prefiro mostrar inspirados, nacionais, porque, gente, algumas pessoas falam, Ah, eu sinto falta dos importados, aí eu faço vídeo de importado das 500 visualizações, aí eu faço o mesmo tema com inspirados ou nacionais das 5 mil, 10 mil visualizações. Eu mostro o que vocês mostram pra mim que querem ver. Como é importado, vocês praticamente não assistem, por que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que vocês gostam de assistir. Um ou outro que gosta de importado, mas é raro. E eu sei que tem vários outros canais que falam de importados e aí vocês não vão ficar na mão. Mas o conteúdo aqui eu faço o que vocês demonstram através das visualizações, né, que estão gostando. Importado, vocês não demonstram muito interesse. Então eu prefiro mostrar os que têm o mesmo cheiro dos importados, né, só que mais acessíveis, como o Grace Midnight da Rino D, que ele lembra o Black Opium. Ah, ele é uma delícia. Ele me lembra a Louise também, porque a Louise usava demais esse perfume. Ele tem um toque de baunilha, que é o que deixa o perfume quente, né. Ele tem uma fragrância bem envolvente, bem sensual. Não é à toa que rendia muitos elogios a ela. A minha outra amiga também, que eu usava lá na época, rendia muitos elogios dos homens, principalmente, porque é um perfume bem envolvente. É um perfume mulherão. Ele tem um azedinho, que eu jurava que tinha uva aqui nesse perfume, não sei se tem. Porém, ele não é nada tipo gourmand, tipo cheiro de sobremesa, cheiro de delvare, cheiro de sorvete, de algodão doce, de uva, não. Ele é aquele perfume, sabe, sofisticado, mulherão, no salto alto e muito sensual. Ele tem baunilha, que é o que deixa o perfume bem quente. Outro perfume, que eu acho super sensual, é esse aqui, Elixir. Chiquing Glam Elixir, da New Brand. Quem gostar desse aqui e falar, mas ele não projeta muito, compra o Cuba by Night, que ele poderia estar aqui, mas eu não encontrei para fazer a resenha. Eu tenho muitos e aí acabo perdendo, mas enfim. Esse aqui, gente, ele é muito gostoso. Ele é inspirado no Black XS Afrodisíaco. E o próprio nome já diz. Ele é doce, ele puxa também para alguma coisa de fruta, azedinha, muito gostoso. E com o tempo na minha pele, ele vai ficando cada vez mais doce, 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 doce. Ele não projeta muito, ele veio realmente para aqueles momentos a dois. Acredito que ele tenha sido feito realmente nessa intenção, tá? Elixir Chiquing Glam da New Brand. Esse aqui veio do site da Gira Ofertas. Lá vocês encontram, tem cupom de desconto, Luma VIP. Gente, eu tenho um novo consultor da Rinodê, tá? Que eu agora indico. Tive bastante problemas com outro consultor da Rinodê. Resolvi problemas de muitos inscritos que tiveram problemas com essa pessoa. Então, eu decidi cortar a parceria e colocar uma outra pessoa de confiança no lugar para não deixar vocês sem consultor Rinodê. Que eu sei que muita gente não tem consultor Rinodê, não conhece ninguém que venda. E ali, com esse consultor, vocês conseguem comprar online, enfim. Tá? Eu vou deixar o contato aqui no box de informações. Então, vocês comprarem o Grace Midnight e qualquer outro, né? Outro, gente. Esse aqui é da Nuance Dox. Tá certo? Assim. Esse aqui, ele é inspirado lá no Itra só. Não é uma fragrância que eu me identifico, sabe? Ele tem até uma notinha que me lembra café. Ele é muito quente, muito sensual, muito envolvente, gente. Esse perfume aqui, com toda certeza, quando ele foi criado, ele já estava com essa intenção. Sabe? O perfumista, quem fez, já fez nessa intenção de trazer uma fragrância sensual, envolvente. Tipo, vem pra perto de mim. É tipo isso. Ele é bem aquele perfume chama homem, sabe? Porque ele é doce e, ao mesmo tempo, ele é sensual. Essa nota de café que tem nele me faz... Eu acho que é o que faz não deixar o perfume ser infantil. Apesar de doce, não é infantil. Pelo contrário, gente. Nem imagino uma menina nem de 15 anos usando. Eu acho que ele é aquele perfume provocante. Então, né? Adultos mesmo, maiores de 18 anos. Ah, outro tamanho da nuance é esse Flame. O Flame, com certeza, foi feito pro frio e pra momentos mais calientes. Porque, gente, ele tem um cheiro aqui de cacau nesse meio. Me lembra muito chocolate. E não é aquele chocolate bobinho, chocolate, que lembra criança comendo chocolate. Não. Eu nem sei se tem nota de chocolate que não. Tô falando que eu sinto mesmo, tá? E ele, eu acho que ele tem alguma coisa de canela também. Tudo que tem canela, eu penso em alguma coisa meio sensual também, sabe? Sei lá, eu imagino ambiente assim... Um friozinho, um jantar à luz de velas, um vinho. Eu imagino sempre coisas assim. Sempre que tem alguma coisa com canela, eu imagino esse ambiente. Por quê? Não sei, gente. Não sei. Um caputino. Ai, eu sempre penso em coisas assim. E esse aqui tem chocolate, que também me remete a isso. E tem canela, pelo menos eu sinto. Não posso falar que tem, porque eu não sei se tem. Mas eu sinto chocolate, sinto canela. E eu sinto um perfumão, assim, sensual também. Não tem nada de bobinho. Não acho que combina nem um pouco com as meninas mais novas. Acho que combina realmente com a mulher que quer ali, naquele momento, provocar, sabe? Mas, enfim. Não sei porquê. Eu acho que canela transmite sensualidade. Sempre me faz pensar em momentos assim, sabe? Engraçado. Mas, enfim. Próximo, Poison. Gente, Poison. Esse aqui é da Rennes, tá? Na Rennes tem um catálogo enorme. Tem vários outros inspirados lá. Mas um dos que eles me mandaram foi o Poison. Que eu tenho o original aqui, mas eu tenho muita dó de usar. Esse perfume, ele é misterioso. Ele é um doce muito diferente, sabe? Ele me lembra um pouco também dessas coisas esotéricas e tal. Incenso. Ele é muito diferentão, mas ele é envolvente também. Ao mesmo tempo, ele me transmite uma coisa de limpeza também, sabe? De pessoa, né? Que acabou de sair do banho. Porém, gente. Ele é muito envolvente. Ele é muito sensual. Esse perfume aqui, eu acho que ele não combina nem um pouco pra vocês usarem por aí no dia a dia. Não mesmo. Ele foi feito pra momentos especiais. Engraçado que um perfume que falam que é muito parecido com ele, que eu não tenho ainda, é o Absinto, né? E o Absinto, né? Eu lembro que teve essa polêmica que ele era pra maiores de 18 anos e tal. E realmente, se ele tem o cheiro do Poison, o Poison também traz essa coisa de maiores de 18 anos. De verdade, gente. Vocês encontram esse aqui na Rennes. Eu tenho o original também importado, que o cheiro é bem similar. Outro, gente. Esse aqui da Lacoste. Esse aqui da Lacoste foi um dos primeiros que eu senti e pensei assim, gente. Que que é isso nesse perfume? Esse perfume, né? Para... Gente, esse da Lacoste tem um negócio muito, muito louco. Ele é envolvente de um jeito que você fica assim, que que é isso, gente? De que que eu tô sentindo aqui que eu tô me dando uma vontade louca de comprar esse perfume? Tanto que eu comprei esse perfume caríssimo. Ele é cremoso. Ele tem um doce aqui, mas não é nada gourmand. Nada, zero gourmand. Gente, ele é muito sensual. Ah, na verdade, o nome dele é Lacoste ou Sensuel, alguma coisa assim, né? Gente, ele é muito sensual. Eu acho que ele é o perfume mais sensual que eu já senti na minha vida. É um perfume que você não precisa falar isso. Você sente e você pensa. Gente, o que que é isso que tem nesse perfume? Parece que botaram uma poção aqui dentro que você sente e você... É muito estranho, realmente. É um perfume também pra esses momentos, com toda a certeza do mundo. Perfume bem sensual, bem provocante, bem envolvente. Né? É caro pra caramba, poderia projetar mais. Porque deixa bem a desejar na projeção. Fixa, mas não projeta nada. Muito fraquinho, nem uso, porque ninguém vai sentir mesmo. Mas enfim, adoraria que alguém contrate e passe essa fragrância e amar. E muitas pessoas iam amar também, porque olha o que é ter de homem elogiando. Mas nesse aqui é meio impossível, porque ninguém sente, né? Aí ninguém vai elogiar mesmo, não. Outro é esse aqui. Esse aqui, gente, é o Manifesto. Tô tentando achar o nome dele, mas não tá aqui, não. Mas enfim, ele é o Manifesto. Ele me lembra muito um outro perfume que eu vou mostrar aqui. Como eu não peguei o original, eu mostro o da Nuance, que é inspirado no Hypnoric Poison. Da Dior. Que é aquela baunilha envolvente. Gente, é praticamente impossível você usar o Hypnoric Poison ou algum inspirado nele. O meu preferido inspirado no Hypnoric Poison é o da Nuance. É quase impossível você sentir esse perfume, você sentir não, alguém sentir esse perfume em você e não elogiar. As pessoas não se seguram. Ele tem um cheiro de baunilha meio medicinal, tem um pouco de menta misturado. Ele é muito envolvente e provocante também. Tanto que os caras não conseguem se segurar e acabam perguntando qual perfume você tá usando. Ele é muito gostoso. E ele me lembra um pouco o Manifesto. Engraçado, né? Eles têm alguma coisa ali similar, não sei o que é, porém eu acho o Manifesto muito mais adulto. O Hypnoric Poison é adulto também? É, não acho que combina com meninas mais novas usando. Mas entre os dois, eu acho que esse aqui, é porque esse aqui é tipo, me lembra o Hypnoric Poison, porém muito mais sensual. Muito mais, ele tem um negócio aqui. Gente, eu não sei o que botam nesses perfumes que você fica... Eles transmitem mesmo isso. Eu acho que se eu visse uma menina toda delicadinha, toda princesinha, com manifesto, sabe? Não ia dar pra entender nada. Porque não é o perfume ideal pra esse tipo de menina mais recatada, mais tímida, sabe? É um perfume provocante. Você sente e imagina ver uma mulher toda gostosona passando. Esse aqui também, gente, Civita da In The Box, também é um perfume sensual. Também rende muitos elogios dos homens. Ah, ele é inspirado no Cid, Jorge Armani. Eu gosto muito dessa fragrância. O Cid fica um pouco mais melado na minha pele. Esse aqui fica um pouco menos. Porém, mesmo assim, eu gosto muito dele. Até porque, gente, ele fixa muito, projeta muito. É o tipo de perfume que gruda nas coisas. Então, quem estiver perto de você quando você estiver usando, com certeza vai perguntar que perfume você está usando. porque ele é uma delícia. Ele é doce. Lembra também esses drinks bem caros e chiques, né? Tem toque de mel também misturado aqui. Ele é um perfume também bem sensual e envolvente. Esse aqui já puxa pra aquele bem docinho, sabe? Quase gourmand. Tipo isso. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.